O Luciano Baraque Casalunga disse, Boulos, a verdadeira aristocracia paulista. Nunca trabalhou, sustentado pelos pais, e agora quer falar de aposentadoria. Piada pronta esse Boulos aí. Ele tava respondendo um vídeo nosso, assumindo o compromisso de revogar o confisco de 14% de servidores aposentados na Prefeitura de São Paulo, que é um absurdo. Quanto ao que diz o Luciano, vamos lá, disse que eu nunca trabalhei. Vamos listar aqui o galo, botar aqui no cantinho, eu tô falando aqui, vai aparecer no cantinho, onde eu trabalhei, ó. Escola Estadual Maria Auxiliadora em Budazartes. Comecei a dar aula lá, antes mesmo de me formar em filosofia. Dei aula na Faculdade de Mauá, a fama. Dei aula vários anos na Escola de Educação Permanente. Dei aula na Escola de Sociologia e Política. Fiz cursos no Instituto Polis. Dei aula na pós-graduação da PUC de São Paulo, até me tornar deputado federal. Dei aula na plataforma de cursos virtuais da COUP. E também trabalhei ao longo de vários anos escrevendo artigos, textos, pra jornais. Fui colunista da Folha de São Paulo, fui colunista da revista Carta Capital, fui colunista do Instituto IRI, e tenho três livros publicados. Desde o início de 2023, estou trabalhando em Brasília, tomei posse no meu mandato como deputado federal mais bem votado de São Paulo. posta essa listinha também pra quem botar essa fake news pra você. Tá certo?